Inicialmente, nós já agradecemos a participação de vocês aqui no 17º congresso do Forcine, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, sediado na Universidade Federal do Pará. Essa edição comemora os 10 anos do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará, e tem como tema Conexões e Resistências Audiovisuais, Ações e Perspectivas para Mundos Emergentes. É um tema atual, é um tema muito caro para todos nós, principalmente diante do novo cenário em que fomos convocados a repensar o ensino e a nossa forma de estar no mundo, e aqui no Forcine nos colocamos a imaginar essas possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam para a formação de profissionais do audiovisual. E eu digo que hoje é um dia muito feliz, que temos a honra e a alegria de contar com a presença de vocês aqui, das nossas colegas que vão fazer parte da mesa aqui conosco, e eu vejo aqui várias carinhas, eu coloquei aqui no modo de mosaico para ver a carinha de todo mundo, eu estou vendo várias carinhas e nomes conhecidos aqui, e é tão bom a gente estar cercado de pessoas que vão enriquecer ainda mais esse momento. Eu sou Doroteia, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, e eu estou aqui junto com a querida Tainá, que acredito que todos vocês conhecem, e a quem agradeço imensamente pelo convite, pela parceria nessa rede, e nós vamos iniciar esse diálogo sobre a direção de arte com a criação dessa rede docente aqui no Forcine. Tainá, acho que a gente pode dizer que essa mesa, hoje aqui no Congresso, essa de certa forma marca o início dessas atividades, dessa rede, a rede docente de direção de arte, e nós queremos contar com a participação de vocês, não só hoje, mas que vocês façam parte da rede, que construam esse diálogo junto com a gente, e que acompanhem também as coisas que a gente vai fazer, que com certeza serão muitas atividades, assim espero. Bom, hoje nós contamos com a presença de Ana Paula Cardoso e Milena Leite Paiva, além de mim e Tainá, para a gente falar sobre as nossas experiências, trazer novas ideias, poder conversar com vocês sobre o ensino da direção de arte, e eu vou apresentar essas mulheres fantásticas que estão na mesa. Então, primeiro Ana Paula Cardoso, Ana Paula é diretora de arte, deixa eu ver aqui, responsável pela direção de arte de diversos filmes e séries, tendo sido indicada ao prêmio ABC 2020 de melhor direção de arte com o filme Deslembro, e recentemente, aliás, recentemente não, minha gente, isso foi hoje, Ana Paula foi indicada para a melhor direção de arte no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2021, pelo filme A Febre. Parabéns, Ana. De 2015 a 2021, Ana Paula Cardoso coordenou e lecionou no curso de direção de arte na Academia Internacional de Cinema do Rio, e foi co-docente da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, em 2005 e 2006. Milena Leite Paiva é pesquisadora, designer visual e diretora de arte. Milena é mestra em multimeios e doutora em artes visuais pela Unicamp. Ela integra os grupos de pesquisa amantes, cor, cariz e sintaxe visual da Unicamp, e é pesquisadora do Visu, grupo de pesquisa e extensão em arte, imagem e visualidade da cena, na UFRB, grupos nos quais ela desenvolve a investigação acerca do pensamento da cor na direção de arte e audiovisual. Tainá Xavier, que dispensaria apresentações aqui no Fancine, mas vamos seguir o protocolo, até porque é sempre muito bom falar de você, né? Tainá atua na produção e direção de arte desde 1997, e no ensino de cinema e audiovisual desde 2014. Ela integra os grupos de pesquisa NATLA, Núcleo de Arte e Tecnologia Latino-Americano da UNILA, e o Grupo NIDA, Núcleo de Investigação e Direção de Arte Audiovisual da UFPE. Ela também faz parte do Coletivo Brada, diretora de arte do Brasil, é doutoranda do PPG Cine da Universidade Federal Fluminense, UFF, é mestre em artes visuais pela UFRJ, e é bacharel em comunicação social, cinema, pela UFF. Além disso, ela é professora na SPM Rio. Tainá assinou a direção de arte de vários filmes e séries, e participou da produção de arte de diversos programas da TV Globo, de 1998 a 2008. E eu, Doroteia Sousa Baixos, mediadora dessa mesa, que na verdade é um grande diálogo, a gente chama de mesa, né? Tá sim, mas é um grande diálogo, vai ser uma grande conversa, e também vou ter um breve momento de fala junto com as colegas. Meio estranho, né? A gente vem se apresentar, mas como eu disse rapidamente no início, eu sou professora do curso de cinema e audiovisual da UFRB, sou doutora em artes pela Universidade do Algarve, e em comunicação e cultura contemporâneas pela UFBA, sou pesquisadora da área de imagem, tendo experiência em direção de arte, principalmente em publicidade e curtas, em espetáculos teatrais e de dança, e sou líder do VISU, que é o grupo de pesquisa e extensão em arte, imagem, e visualidades da cena da UFRB. Bom, apresentações feitas, eu agradeço a presença de todos vocês, Tainá, Ana Paula, Milena, todas as pessoas que estão aqui assistindo também. É uma grande honra estar com vocês nesse momento, mulheres tão poderosas, fantásticas, fabulosas, e é como eu disse, né? É um início, um início importante, e que com certeza vai abraçar as nossas pesquisas, as nossas dúvidas, a nossa experiência profissional, as nossas metodologias, ou as nossas não metodologias, o nosso dia a dia no ensino de direção de arte, no audiovisual, nas diversas modalidades de ensino que a gente tem. Bom, feito isso, né, vamos dar início à nossa conversa, cada um de nós vai ter em torno de 10 minutos para a apresentação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e após as apresentações, nós vamos abrir para as perguntas, para mais conversas, para a gente se conhecer mais também, então, enfim, vai ter esse momento no final, e aí eu espero ter a participação de vocês. Tem uma pessoa, esqueci o nome, gente, acho que é Arthur, a quem eu já agradeço, esqueci o nome da outra pessoa. Arthur, deixa eu ver, enfim, vão estar mediando o chat, então vocês, Arthur e Geraldo, pronto, eles vão estar mediando o chat, então qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, pode colocar no chat, que aí no final das apresentações, a gente faz essa retomada dessas perguntas, tá bom? Então eu começo passando a palavra para a Tainá. O seu microfone está fechado. A velha gafe do microfone fechado, a gente já está há quase dois anos em pandemia, e a gente continua cometendo essas gafes. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, é uma grande realização, esse dia do nascimento da Rede Docente de Direção de Arte, eu esqueci de colocar na minha mini bio, mas eu atualmente faço parte da diretoria executiva do Forcine também, que é um grupo, um fórum, é uma rede na qual eu venho colaborando já há alguns anos, e é um grupo pelo qual eu tenho muito carinho, e sempre ficava meio sem jeito, porque o movimento de criação das redes docentes tem sido muito rico no ano passado, a gente teve o encontro de uma série de redes, no congresso presencial na UFSC, a gente teve o primeiro encontro presencial da rede de produção, e tenho percebido como são potentes esses espaços de troca. Então, agradeço demais à Doroteia por ter me dado a força que eu precisava para a gente lançar essa rede no mundo, e reforço o convite de Doroteia, que esse seja um espaço múltiplo, com muitas pessoas e muitas trocas, então, já deixar aqui esse convite. Falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a dinâmica dessas redes, as redes docentes já existem no Forcine, se não me engano há três ou talvez quatro anos, a primeira rede que foi criada foi a rede de montagem, e depois foram sendo criadas várias outras, e as redes são espaços autônomos e autogeridos por professores de escolas associadas do Forcine ou não, são espaços mesmo voltados para o pensamento do ensino, para as trocas e diálogos sobre pedagogias, exercícios, bibliografias, e me parece que, especialmente, na área da direção de arte, que é uma área que carece de um referencial mais sistematizado, hoje menos do que ontem, que bom, eu acho que também essa rede faz parte do crescimento e da valorização desse campo criativo do audiovisual e do entendimento deste campo como um campo do audiovisual, então é uma alegria enorme estar aqui e eu recebo com muita expectativa o nascimento dessa rede. Pensando no que eu poderia trazer para dividir aqui nessa nossa primeira conversa, eu propus para a Doroteia revisitar uma pesquisa que eu fiz em 2016, que foi tema da minha apresentação da Socine daquele ano, onde eu estava começando a olhar para o ensino, eu tinha recém virado, estou ainda virando, a gente não vira professor do dia para a noite, a gente vai sendo e aprendendo todo dia, mas a partir de 2014, eu estava com esse desafio de ministrar componentes curriculares na área da direção de arte e me perguntando como fazê-lo. E nesse movimento, eu comecei a olhar um pouco para as escolas de cinema e audiovisual do Brasil e foi mais ou menos uma época que eu comecei a me aproximar do Forcine, então vou trazer também um pouco de informações que o Forcine vem sistematizando sobre o ensino de audiovisual no Brasil. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Deixa eu só botar naquele modo a apresentação. Eu vou tentar ser bem rápida, se eu passar, você me dá um grito aí, Dorotéia, eu coloquei um cronômetro aqui. Vocês veem a apresentação? Está tudo certo? Sim, está tudo certo. Está ótimo. Então, estou lançando aqui a pergunta que eu lancei lá naquele encontro da Socine de 2016 e que eu continuo me perguntando hoje. Para que serve o ensino de direção de arte em cursos de cinema e audiovisual? É claro que é uma brincadeira, dentro desse para que serve, eu acho que a gente pode colocar o como se faz ou onde nós queremos chegar quando nós nos colocamos nesse lugar dentro de cursos de cinema e audiovisual. E aí, essa conversa vai transitar entre duas perguntas. Ela vai transitar um pouco a partir da pergunta o que é a direção de arte e ela vai transitar um pouco também a partir da pergunta do que é o cinema e do que é o ensino de cinema. E pensando nessa relação, me pareceu interessante recuperar uma afirmação do Steve Katz num livro sobre a organização das equipes de cinema, onde ele traz essa relação do surgimento da direção de arte como um campo autônomo dentro de uma equipe audiovisual, derivando de uma noção de que se construir um espaço para a mise-en-scène é diferente de filmar a realidade que está ali disponível. Lembrando que a direção de arte nasce relacionada à construção da ficção, ela nasce dentro de um contexto do surgimento do cinema, do surgimento de um certo cinema, da construção de uma certa linguagem do cinema, e, ao mesmo tempo, também a partir do requerimento de algumas características específicas para as necessidades econômicas de filmagem no modelo industrial. Quando a produção audiovisual passa a ser organizada, setorizada, segmentada, para depois ser reconstituída na edição e na montagem, as áreas, dentro dessa estrutura, vão ganhando especificidades e autonomia, e a direção de arte se consolida dentro desse modelo. Eu começo falando desse modelo porque nessa minha pergunta de onde é que a direção de arte se insere num curso de cinema e audiovisual, a gente sempre se pergunta se esse é o único modelo, se esse é o modelo a ser trabalhado nos cursos de cinema. Enfim, isso vai permear aqui toda essa minha fala. No meu olhar, agora, mais para a formação em cinema e audiovisual, eu acho que é interessante a gente recuperar também esse contexto de América Latina. Nessa citação aqui do Kim, do Carrete Marrico, ele lembra como é que a América Latina compete em termos desiguais com avanços tecnológicos, os altos custos. Ele fala como é que as indústrias aqui na nossa América Latina tardam para chegar ao cinema sonoro, trabalham até hoje com orçamentos equivalentes a orçamentos de um filme de ficção de Hollywood. E, ao mesmo tempo, a gente lida o tempo inteiro com um modelo hegemônico, um modelo narrativo, um modelo tecnológico, que hoje em dia, na minha experiência docente, eu tenho visto que tem sido substituído do filme de ficção, blockbuster, para série. Esse modelo chega muito forte para a gente, mas a gente tem que sempre lembrar de onde a gente fala e onde é que a gente se insere, digamos assim, nessa geopolítica da imagem, para pensar que cinema é esse que a gente faz, que ensino de cinema audiovisual é esse que a gente está pensando junto aqui. Então, olhando um pouco para essas semelhanças desses contextos latino-americanos, a gente tem os ciclos industriais que aparecem na Argentina, no México, no Brasil, num momento onde essa especialização, essa profissionalização estava sendo entendida por aqui também, e muito a partir da transmissão de conhecimento, mestre aprendiz, os ofícios sendo entendidos. E aí, aqui no Brasil, a gente tem alguns estrangeiros, por exemplo, a gente conhece a experiência da Vera Cruz, que foi uma experiência industrial bastante ousada que aconteceu nos anos 50 em São Paulo, que traz uma série de profissionais estrangeiros para ensinarem como fazer um cinema técnico e de qualidade. Acho que essa questão da técnica é uma questão que também vai permear aqui a nossa conversa. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto ali. nos anos 60, que é um contexto interessante porque é um contexto de diálogo a partir dessas especificidades da América Latina. Enquanto ali, nos anos 50, a gente tem essas iniciativas industriais tentando alcançar aquela técnica, tentando atender aquele modelo, nos anos 60, esse olhar em relação a esse cinema hegemônico se modifica um pouco. e com os cinemas novos surge também um grande diálogo continental que me parece que é interessante da gente recuperar quando a gente pensa na gênese das escolas de cinema. E aí, aqui, eu estou retomando um texto da Maria Dora Mourão e da Luciana Ribeiro, que está em um dos primeiros cadernos do Forcinho, onde elas vão traçando essa gênese das escolas de cinema do Brasil. Então, elas relacionam esse desejo de renovação estética ideológica, esse evidenciamento da condição de subdesenvolvimento, a localização, a locação como um elemento predominante, que são elementos dos cinemas novos latino-americanos que permeiam esses espaços de diálogo, esses encontros, os debates, os organismos que estavam propiciando através do cinema um movimento de integração continental que assinalam esse período de maneira muito particular. E, nesse diálogo, a formação aparece como um desafio para ser enfrentado. Em 1956, a gente tem a criação da Escola de Santa Fé por Fernando Birri, que é um marco importante para a América Latina. Em 1962, a gente tem os primeiros cursos no Brasil. A gente tem um curso que nasce a partir de um cineclube em São Paulo, essa Escola Superior de Cinema São Luís, nasce a partir de encontros num cineclube e um curso na Universidade Católica de Minas Gerais que vem também das experiências cineclubistas dentro da Igreja Católica. Esses cursos têm curta duração, mas, nesse mesmo ano, surge o curso de cinema da UNB, que é o primeiro universidade pública do Brasil. Depois, em 1966, o da USP. Em 1967, um outro marco importante é o Festival Vinha de Amar, também que é um outro espaço de trocas e de debate sobre o cinema latino-americano. ainda nesse contexto o surgimento do curso da Universidade Federal Fluminense em 1969. A ICTV de Cuba vai surgir em 1986. E aí, por que eu trago esse contexto dos novos cinemas latino-americanos e relacionando esse contexto com o surgimento dos cursos? E aqui, o Ismael Xavier fala de como esse movimento, esses cineastas, esses filmes, dialogam com uma crise de um projeto de sociedade, de um projeto de cinema que se instaura também após o golpe militar e o seu recrudescimento em 1968. E daí surgiriam esses filmes que expressam uma incompletude, que trazem as alegorias como um elemento visual para falar daquilo que não pode ser falado dentro desse contexto, que é justamente o contexto de surgimento das primeiras escolas de cinema do país. E a Maria Dora Mourão, analisando os cursos da UF e da USP, percebe exatamente isso, que eles surgem amparados nessa ideologia, nessa ideologia do cinema de autor, que eles se estruturam a partir desses modelos de produção que são independentes, com esse objetivo principal de formar diretores. Então, esse pensamento do realizador, pensador, agente político na figura do diretor. E aí eu falo diretor no masculino mesmo, porque eu acho que a gente precisa olhar para esse movimento também entendendo esses recortes. Então, é natural que se desenvolva desse pensamento e dessa ideologia que conforma o surgimento desses cursos a não existência de componentes mais especializados e de amparo às práticas envolvidas no que estou chamando desse conjunto da direção de arte, na ambientação técnica e na caracterização de personagens. Mas aí eu divido com vocês que, ao mesmo tempo, nesses mesmos anos 60, a gente tinha Luiz Carlos Ripper sendo creditado como diretor de arte, esse crédito, eu conheço esse crédito por conta da pesquisa do Benedito Ferreira, a gente tinha Anísio Medeiros já afirmando que ele não aceitava fazer cenário se não fizesse figurino também, fazendo uma direção de arte incrível para Macunaíma, uma direção de arte que não é muito mimética, uma direção de arte que ousa falar, que ousa usar cores fortes, dialogando com o modernismo, dialogando com uma arte não mimética, a direção de arte do Ripper também. Eu já passei do tempo, vou correr bastante aqui. Depois, nos anos 80, a gente tem outros créditos consolidando essa terminologia como uma função criativa no cinema brasileiro. Então, Gaijin, da Iurika Yamazaki, com direção de arte da Tizuka, em 80, Beijo da Mulher-Aranha, com a direção de arte do Clóvis Bueno, em 84, e Amarvada Carne, em 85. No contexto da retomada, a questão técnica volta ao primeiro plano e me parece que isso também nos interessa do ponto de vista da direção de arte. E aí eu trago esse desejo de atender a uma técnica através do exemplo do Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, com direção de arte, do Henrique Murtei, do Cláudio Amaral Peixoto, que inclusive gerou uma matéria de página inteira no segundo caderno do Globo. Então, a direção de arte sendo usada como um valor de produção, estando agregada como um elemento de qualidade técnica da produção brasileira que se renovava ali naquele momento da retomada. E aí, a gente agora já está quase acabando aqui os meus dez minutos que já viraram 15, o contexto da retomada e além, a gente vive também um contexto de crescimento dos cursos de cinema e audiovisual. é também o contexto de surgimento do Forcine. O Forcine surge a partir do Terceiro Congresso Brasileiro de Cinema em 2001 e 2002. Ele vai desenhando lá os seus estatutos, mas em 2001 já acontece uma primeira Assembleia Geral do Forcine na Universidade Federal Fluminense. E em 2006 tem um marco também muito importante para a gente que, a partir do trabalho feito dentro do Forcine pelas escolas associadas com os professores de cinema, é reconhecido o documento de diretrizes curriculares dos cursos de cinema e audiovisual no Brasil, que é o documento que rege a criação desses cursos hoje. E aí eu queria só destacar que esse documento não inclui o termo direção de arte, mas ele inclui no eixo de técnica e formação profissional as capacidades, dentre as capacidades dos egressos, cenografia e figurino. Então, se em 1960 a gente tinha três cursos, a gente pula para 87 cursos em 2016, e aí, na verdade, essa pesquisa que eu apresentei lá na Socine, eu fiz um levantamento desses cursos no IMEC e eu fui pesquisando quais ofereciam e quais não ofereciam componentes obrigatórios de direção de arte, então eu percebi que os cursos técnicos ofereciam menos componentes em direção de arte, que é esse gráfico da esquerda, e os bacharelados ofereciam mais, do total de bacharelados, 17 não ofereciam direção de arte como componentes obrigatórios e 28 ofereciam. E aí, hoje, chegamos, em 2021, se a gente, em 2016, tinha 87 cursos, em 2020, o último levantamento que a gente fez quando a gente foi lançar o mapeamento de diversidades, a gente encontrou 184 graduações de cinema e audiovisual no Brasil, é um aumento de 111,4%. E é aqui que eu recoloco a pergunta do início, com 184 graduações de cinema, com esse pensamento generalista sobre o cinema, e mais, os cursos livres, presenciais e à distância, alguns se dedicando especificamente à direção de arte, as pós-graduações de lato senso, as especializações em direção de arte, as pesquisas acadêmicas em direção de arte de nível de mestrado e doutorado, o reconhecimento da função, que vem sendo cada vez maior também por uma luta dos profissionais da área. E aí, onde nós estamos hoje? E aí eu jogo essa pergunta aqui para a gente começar a pensar a nossa existência enquanto rede. Qual é o cinema e o audiovisual que se ensina, entre mil aspas, porque a gente hoje já entende que essa relação de ensino e aprendizagem tem duas mãos, mas, para simplificar, eu usei a palavra ensina. Que cinema é esse que a gente está pensando e que a gente está realizando como pensamento nos cursos de cinema e audiovisual? Como o ensino da direção de arte se integra a esses projetos? Como pensar os cinemas, os audiovisuais no Brasil e as direções de arte? E aí como é que a gente trabalha com isso tudo, pensando e trazendo esse olhar da direção de arte para esse processo que é o ensino de cinema e audiovisual? Desculpa, gente, eu avancei, mas eu terminei. Ô, Tainá, não tem nada que desculpar, não. A gente te agradece. Eu sou fã da sua pesquisa, né? Depois temos que conversar. Se não fosse pelo tempo, realmente, eu acho que a gente poderia passar aqui uma tarde falando sobre esses números, sobre esses dados, porque realmente é muito importante, né? Para a gente estar discutindo isso. Muito obrigada, Tainá. Bom, pessoal, a gente na mesa, né? Achou importante que todas falassem da experiência, então eu também vou falar um pouquinho da experiência no âmbito da UFRB, fugindo um pouquinho o protocolo, como diz Tainá, né? E aí, então, agora eu tenho essa, enfim, uma breve fala e depois eu passo para a Ana Paula e depois para a Milena, né? Foi como a gente organizou. Bom, como eu comentei no início, eu sou professora, né? Eu tenho lecionado em cursos de graduação em comunicação, dança, teatro, cinema, enfim, desde 2008 e desde 2016 eu estou na UFRB, no curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e eu pude acompanhar a trajetória, né? Do ensino da direção de arte na UFRB. E esse momento de conversa que é bem interessante, inclusive, porque eu estou desenvolvendo um artigo sobre essa experiência, né? Dessa experiência da direção de arte, como é tratada, né? Como campo de formação no curso da UFRB, nesse caso especificamente, né? Na UFRB. E a minha fala hoje é mais breve, mas esse artigo será apresentado depois na SOSCINE, enfim, então em outubro, e eu tenho certeza que a participação nessa mesa e a formação dessa rede docente, né? Já vão fazer a diferença nesse olhar sobre o ensino da direção de arte, né? E nessa abordagem, eu acho que é importante a gente falar um pouco desse contexto, né? que a gente está inserido. Então, eu vou só compartilhar aqui algumas telas com vocês, né? Porque a gente está falando de um curso numa universidade pública, federal, interiorizada, acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Então, pública, federal, interiorizada, no Nordeste, no interior da Bahia, na cidade histórica de Cachoeira. Minha gente, cidade histórica e heroica, viu? Quem não conhece, por favor, vamos conhecer Cachoeira. É berço da nossa independência, da Bahia, do Brasil, enfim, bom. E o curso de cinema na UFRB, na cidade de Cachoeira, foi idealizado por um conjunto de docentes da área de comunicação e o curso já tem 13 anos, começou em 2008, já tem várias turmas formadas, vários prêmios conquistados e é um curso que tem nota 5, nota máxima do MEC, graças ao esforço coletivo de professores, de estudantes, de técnicos e é um curso que hoje, essa imagem, né, do prédio da gente, do CAL, que é o Centro de Artes, Humanidades e Letras, lá em Cachoeira. Bom, e eu chego ao UFRB em 2016 e não havia nenhuma disciplina de direção de arte, né, havia o curso já desde 2008 e havia o interesse em ter uma docente que pudesse atuar nessa área, né, tanto que a minha contratação incluía a disciplina de direção de arte, entre tantas outras, mas não havia área, né, nós não tínhamos direção de arte como componente curricular. Aqui é a matriz do curso, talvez vocês nem consigam ver, porque está realmente muito pequenininho, mas a ideia é só, mesmo assim, mostrar, mas a questão é, não temos realmente a disciplina, né, direção de arte. Bom, e aí, até hoje a gente não tem, né, não só na minha chegada, mas até hoje a gente não tem essa disciplina, né, de direção de arte. Então, eu ministro o conteúdo de direção de arte em disciplinas que a gente chama de emenda aberta, né, sejam optativas ou o que a gente chama de oficinas orientadas, que no caso são oficinas que vão desde oficina 1 até oficina 6, começa no segundo semestre, né, então vai até o sétimo semestre, oficina 1, 2, 3, 4, 5, 6, a de oficina. E estamos falando de um curso que tem um total de mais de 3.500 horas, né, de atividades entre disciplinas obrigatórias, optativas, atividades complementares, trabalhos de conclusão de curso, e dessas 3.500 horas, nós não temos, como eu disse, nenhuma carga horária destinada oficialmente ao ensino da direção de arte, né, mas isso está para mudar porque a gente está reformulando a matriz, né, é o interesse coletivo que isso mude, então a gente está reformulando a matriz curricular e direção de arte vai fazer parte oficialmente da matriz, inclusive como disciplina obrigatória. Inclusive, eu estou até articulando a criação de algumas disciplinas optativas, né, nas áreas de cenografia, caracterização, enfim, né, então a gente pode dizer que esse diálogo mais formal sobre direção de arte na UFRB teve início com a chegada de uma docente à instituição, mas ainda é um longo caminho, né, a ser percorrido. Isso também muito por conta do histórico do curso, de ser um curso voltado para documentário, né, ter esse foco, tanto que assim, era com ênfase em documentário, isso fazia, ainda faz parte do curso, então com essas mudanças também acho que tem uma abertura para outros caminhos. E aí, eu acho que fora esse, o panorama que eu vejo hoje do curso da UFRB não é muito diferente do que eu converso com alguns colegas de outras instituições, ainda que a gente tenha muitos programas de pós-graduação, que estejam abrigando pesquisas sobre o tema, né, as bibliografias ainda são muito escassas, então quando a gente chega nas bibliotecas dos cursos, a gente tem pouquíssimos, quando a gente tem, né, algum livro que trate de algum tema da direção de arte, e principalmente em língua portuguesa, né, para a gente aplicar como uma bibliografia básica. Então, existe um esforço, né, para encontrar materiais mais direcionados aos temas, as matérias da direção de arte, né, e o próprio entendimento do que é a direção de arte, porque assim, foi como o Tainá falou, será que é ensinar a direção de arte, né, será que é essa a palavra, será que é isso, porque assim, qual é o entendimento que a gente tem da própria direção de arte e a abrangência do termo, né, isso também encontra, nem encontra consenso entre os nossos pares, né, ou nos ambientes de aprendizagem, no próprio mercado. Eu lembro que recentemente a gente estava discutindo isso na Brada, que é o coletivo, né, que a gente participa, que dependendo do tamanho da produção, dependendo dos interesses e das pessoas que estão envolvidas, a própria função da direção de arte encontra caminhos bem diferentes, né, então como é que a gente abraça tudo isso, como é que a gente abarca todos esses conteúdos e todas essas variáveis, né, ou em uma disciplina, ou em um conteúdo, né, enfim, acho que são desafios que a gente tem realmente, né, de pensar em relação à direção de arte. e ainda mais quando a gente está falando de cinema, né, e ainda mais de filme propriamente, porque de certa forma isso também bate numa questão metodológica, né, e eu me arrisco a dizer que as lacunas são ainda maiores quando a gente pensa numa metodologia, porque, claro, temos uma metodologia de ensino de uma forma geral, mas especificamente em relação à direção de arte, não há, né, como alguns campos do saber, né, que tem uma metodologia própria de ensino já testada, enfim, averiguada, então a gente busca compatibilizar, pegar a experiência do ensino, de outras disciplinas, né, de outras coisas que já fizemos no mercado, e por um lado isso é interessante, porque isso nos faz buscar subsídios em outras abordagens, né, em outras experiências, mas é complicado quando a gente está na tentativa de, de, como eu falei, de abarcar mesmo essa complexidade do ensino, de um tema tão diverso. E aí, até se a gente observar o projeto pedagógico do curso, da UFRB, né, lá aponta que a atuação do, o campo de atuação do estudante egresso, né, que é uma preocupação que a gente tem, né, com os nossos egressos, e eu sempre falo assim, a gente tem, tem que saber balancear, né, essa questão da pesquisa acadêmica e do mercado, porque de alguma forma a gente está formando pessoas que vão atuar no mercado, nem todo mundo vai ser pesquisador, nem todo mundo vai ser um teórico do cinema, muitas pessoas saem dali para colocar a mão na massa, né, então isso tem que estar muito junto, a gente não pode separar, a gente não pode dissociar essas coisas, mas a gente sabe que existem ainda algumas resistências, né, de falar de mercado, né, de falar dessa questão mais prática, mas enfim, o próprio projeto político-pedagógico do curso, ele aponta que o campo de atuação desse estudante vai compreender várias áreas, como produção, direção, fotografia, inclusive porque isso são diretrizes do MEC, né, para quando a gente vai fazer o curso, então, mas isso também inclui cenografia, figurino, animação, enfim, e apesar de ter alguns termos como cenografia, figurino, nesse elenco, né, de áreas de atuação do egresso, isso não abarca a direção de arte e todas as diversas funções do departamento de arte, né, então também assim, a gente tem que perceber o esforço coletivo que é necessário para que a gente possa cada vez mais estar falando desses temas, não só quando a gente tem a disciplina de direção de arte, né, mas quando a gente está falando de cinema e de audiovisual de uma forma geral. E é claro que, enfim, essa lacuna, né, também se deu por conta do material humano, né, que havia na época que foi lançado o curso, e eu acredito que agora a gente possa pensar de uma forma mais ampla, mas também pensando muito nas especificidades da direção de arte, né, desses conteúdos, né, dessas referências trabalhadas na arte, eu acho que podem contribuir para uma amplitude realmente, e expansão das práticas no cinema. E principalmente pensar essa questão do audiovisual, né, não apenas o cinema, o audiovisual como um todo, que é um outro mundo, né, e aí, só para pontuar alguma dessas questões, né, tem algumas estratégias, eu acho que eu chamo de estratégias, né, que são estratégias que eu fui adotando nessa experiência docente, né, de não ter a disciplina de direção de arte, mas ter um conjunto de estudantes que tinham uma vontade muito grande de conhecer a área, né, que tinham essa vontade de aprender sobre esses temas da direção de arte, alguns, inclusive, já estavam trabalhando com isso, porque muitas vezes não tem o reconhecimento da profissão, mas já atuam naquela área, mesmo sem ter uma, um docente, uma docente no curso que estivesse, né, levando por esse caminho, mas é uma área que muitas pessoas têm muito interesse, independentemente de ter a disciplina ou não. Enfim, e aí, dentre essas estratégias que eu vou chamar assim, de estratégias, que eu acho que quando a gente pensa muito em docência, a gente está pensando muito nisso, né, que não é exatamente uma metodologia, eu acho que a palavra não é essa, né, a palavra é realmente assim, o que que foi possível ser feito e de que forma isso está sendo organizado? E a primeira coisa foi justamente isso, né, foi tentar organizar, tentar organizar a disciplina, ainda que não fosse com o nome de direção de arte, né, de tal forma que os estudantes concluam a disciplina com a criação de um projeto de arte, ainda que seja um projeto experimental, incipiente, mas que já tem uma ideia de concepção visual, de composição visual, e claro que várias dificuldades aparecem, professora, qual é o modelo? Não tem modelo, né, então assim, é fazer com que o estudante também, ele encontre a forma que ele tem de colocar ali, visualmente, as ideias que ele tem, porque isso vai ser apresentado para alguém, né, e realmente não existe um modelo, então, a primeira coisa foi tentar organizar a disciplina, de tal forma que esses estudantes pudessem concluir criando um projeto de concepção visual, entendendo o que é esse projeto, né, pensando a composição visual de um filme. Outra estratégia foi contar com a participação de convidados e convidadas na disciplina, e a gente fala isso com muita felicidade, porque, inclusive agora, nesse período remoto, isso foi facilitado, porque, assim, pessoas que às vezes estavam muito distantes, e que a gente não tinha como ter esse contato, pagar passagem, essas coisas, que a gente sabe, né, que tem esses entraves, e a gente pôde, através dessa tela, por mais que essa tela não seja uma tela que inclui todo mundo, a gente sabe que não, a gente sabe que tem deficiências, a gente sabe que nem todo mundo está tendo essas possibilidades, mas, através dessa tela, a gente conseguiu ter vários convidados, né, porque, de alguma forma, vai parecer uma lamentação, mas, assim, eu acabo ficando muito sozinha, né, e essa é a palavra, todas as disciplinas de arte do curso ficam concentradas em uma docente, né, então, direção de arte, história da arte, expressões, linguagens artísticas, enfim, e, ao meu ver, isso limita muito o estudante, porque o estudante vai sair formado na arte de Doroteia, isso não é interessante, né, então, quanto mais a gente tem pessoas que possam contribuir, que possam falar, trazer esses olhares diferentes, pesquisas diferentes, experiências diferentes do mercado, isso é bacana, né, e, enfim, tantas pessoas com trabalhos fantásticos e experiências para compartilhar com os estudantes, então, acho que essa é uma estratégia também que deu certo. uma outra coisa, vou até compartilhar aqui com vocês, foi incentivar os estudantes que queriam fazer o TCC, um trabalho de conclusão de curso, na área de direção de arte, e isso tem revelado, gente, talentos incríveis, pessoas fantásticas, assim, claro, vou passar rapidamente e tudo, mas a gente tem projetos de arte que são fantásticos, enfim, com a preocupação com as locações, preocupação com as referências, com as cores, então, eu fico realmente, assim, muito feliz quando eu vejo o resultado desses projetos, né, como o TCC, como esse trabalho, né, de conclusão de curso, deixa eu pegar aqui, enfim, projetos que fazem, assim, da criação, realmente, uma arte, assim, eu sou professora muito babona, eu digo que eu babo muito, assim, o trabalho dos meus estudantes, mas é porque eles são realmente muito esforçados, e eles fazem trabalhos, assim, belíssimos, realmente, eu não, não tem um dia que eu não me surpreenda, né, com a qualidade dos trabalhos que os estudantes também têm apresentado, então, eu acho que tem, tem essa questão, de a gente também motivar, né, de incentivar os estudantes a fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, com esse trabalho, porque é muito comum a gente ver trabalhos de conclusão de curso, voltados para a direção, eu quero fazer o meu filme, mas tem muita gente que quer fazer a direção de arte, às vezes se batia com isso, não tinha como colocar isso em TCC. E tem uma última coisa, por fim, mas que não menos importante, como dizem, a criação do grupo de pesquisa, né, o VISU, que é onde eu tenho tentado aproximar o ensino, da pesquisa e da extensão, através desse projeto, que, como eu digo, é uma fonte inesgotável de felicidade para mim, né, que é o VISU, grupo de pesquisa e extensão em arte, imagem e visualidade da cena. É um projeto que já tem alguns anos, mas que efetivamente se consolidou no ano passado, em plena pandemia, e a gente já completou um ano, né, de atividades remotas. É um grupo de pesquisa que tem três linhas, né, estética e teorias da imagem, poéticas visuais contemporâneas, e visualidades da cena e narrativas audiovisuais. Então, é um espaço onde a gente pode conversar sobre a imagem, né, de uma forma mais ampla, e principalmente sobre a direção de arte. A gente agora está começando um projeto sobre direção de arte, na verdade, narrativas da imagem, de uma forma geral, em cinemas não hegemônicos. Então, eu acho que vai ser um projeto muito bonito, muito bonito mesmo. E, só para vocês conhecerem um pouquinho, é uma foto da qual a gente gosta bastante, foi a foto do nosso ano de comemoração do viso. Não estão todos aí, mas tem aí uma boa parte, inclusive alguns estão aqui no, nessa apresentação também. Agradeço a presença. E é isso. Então, eu acho que são algumas, algumas estratégias, né, nesse complexo contexto do ensino. É uma fala realmente breve, mas eu acho que a gente pode conversar depois. E eu acho que uma mesa como essa, né, uma mesa que traz a rede, né, essa rede de docente, direção de arte, para compartilhar essas experiências, para fazer a gente crescer junto, eu acho que é essencial. Seja no ensino na universidade, seja no campo mais informal, seja nas diversas modalidades de ensino que a gente tem, porque o ensino do audiovisual não é só na universidade, né. Eu trago essa experiência porque é a experiência que eu tenho tido desde 2008, mas é uma experiência que abrange, né, vários outros saberes e vários outros campos. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom, dando... Obrigada, Thay. Dando continuidade, eu passo a palavra para a querida Ana Paula Cardoso. Obrigada, Doroteia. Então, boa tarde a todos, todas, todes. É uma alegria estar aqui debatendo questões relativas à direção de arte e ao ensino da direção de arte e já aprendendo muito. Complementando a apresentação da Doroteia, eu sou cenógrafa pela Escola de Belas Artes, da UFRJ, há 23 anos. Mas, diferente das minhas colegas de mesa, depois eu não voltei para a academia para dar sequência a alguma pesquisa ou sistematizar um pensamento ou criar uma ferramenta pedagógica. Eu acabei me dedicando nesse tempo a fazer filmes. Mas, há 12 anos, eu ocupo a sala de aula, esse espaço de formação, o espaço da docência. Então, certamente, as considerações que eu posso trazer são considerações de quem se formou e, como disse a Tainá, ainda se forma, fazendo filmes. Então, mas munida das muitas reflexões e ecos que me mobilizam no exercício e na prática do audiovisual. Então, eu acredito que o espaço que eu ocupo no lugar de formação é de trazer perguntas. Das perguntas que me acometem, eu trago o replico. A minha motivação é empírica, ela é baseada na própria experiência e na necessidade de refletir sobre o que nós fazemos. e o que nos une aqui nesse debate é justamente a reflexão sobre a direção de arte e o que nos complementa é a forma com que cada uma vê seu trabalho e pesquisa e como que trazemos os pensamentos para a prática da docência. Indo um pouquinho além da fala da Tainá sobre o que é a direção de arte eu penso que na verdade não interessa saber o que é a direção de arte mas sim o que ela é capaz de produzir. E nesse pensamento eu percebo que o fundamental a perseguir é o estado das coisas que fazemos. Não inicialmente a forma ou a materialidade mas o estado é a alma do que a gente faz. E sobre essa perspectiva eu acho que tem uma coisa que realmente transformadora que é o exercício ou a prática de fazer as conexões sensíveis buscá-las e fazê-las. E eu acho que é nesse lugar que a direção de arte pode atuar. Citando também o Luiz Carlos Ripper enfim que é um diretor de arte figurinista iluminador que criou uma identidade visual francamente brasileira baseada em valores identitários e fugiu dos padrões do cinema norte-americano ele dizia que o trabalho do diretor de arte é como um jogo de cabra cega fecha-se os olhos estende a mão e tenta alcançar no roteiro o ponto nevrálgico o ponto essencial o ponto significativo e essa pode vir a ser a matéria prima do trabalho então o diretor de arte a diretora de arte pensa e cria o universo visual através de uma conexão sensível muitas vezes invisível e tem como ofício oferecer ao espectador a vivência da narrativa através dos aspectos visuais atrelados a essa conexão sensível a esse estado então eu volto a dizer muitas vezes eu penso que o ponto não é saber que não é exatamente interessante saber o que é a direção de arte e sim o que ela pode fazer o que ela pode provocar né qual seria a chave de leitura para que num campo muito distante da cognição da elaboração mental né algo seja de fato provocado seria uma relação sinestésica eu acho que no fundo é isso que a gente espera e deseja criar né uma provocação que seja da sensação né e do sensível e que crie um cruzamento de estimulações e de provocações é a gestalt nos diz que é no conjunto dos estímulos que se dá a imagem né e que os elementos se cruzam se entrelaçam se completam e quando e quando a gente fala de elemento não estou necessariamente falando de objetos ou coisas né são valores são atribuições que os estímulos têm né o estado deles né eu insisto muito no estado das coisas que produzimos né o estado da cor da textura da relação com o espaço no que está implícito do que não é dito né é uma preocupação e um anseio de ampliar as fronteiras né os territórios possíveis de trabalho e e borrar esses limites e definições né com muita pretensão eu diria que seria criar um vocabulário novo a cada obra que a gente faz a cada filme que a gente se debruça é e para perseguir esse estado né das coisas que a gente cria me parece que há algumas conexões fundamentais a serem feitas né é a primeira que eu aponto é a conexão com as temporalidades né e com o sonho né venho perseguindo bastante esse pensamento é nesse momento é em qual imaginário podem e estão ancorados os nossos conhecimentos de mundo é e quais quais imagens podem e devem criar a nossa estética é e o espaço e a relação que se cria nessa interação com os tempos né me parece que é um território possível pra a criação dessas conexões é o espaço ele carrega é as camadas as camadas vivas e abrem essas temporalidades né mas voltemos ao sonho né eu digo eu não tô dizendo um sonho que vem do sono né o reflexo isso é o reflexo fisiológico eu tô falando de um sonho que vem da necessidade de entender o que nos constitui e ao mesmo tempo é da necessidade de entender o sonho como instrumento de liberdade e transcendência do cotidiano né esse cotidiano duro né que nos traz a necessidade de representação é mas é no estado presente que que esse sonho se dá mas é no estado presente que ele pode resgatar um passado e pode vislumbrar um futuro é uma vez eu ouvi o Tiganá Santana falando e ele falou a memória não é o passado é o presente atualizado então trabalhando um pouco né sob esse olhar o sonho pode nos informar sobre outros modos e tempos possíveis de ser né então evocando novamente as temporalidades a matéria-prima do que a gente faz pode visitar essas três dimensões de tempo né a ancestralidade o que é da memória é o presente e a possibilidade de futuro é e os tempos eles estão ou podem estar contidos no mesmo espaço é na minha opinião quando a gente entende essa implicação do tempo a gente tem condição de trazer aspectos mais complexos para a imagem pois eu acho que nesse diálogo que que a gente cria uma base para a gente se movimentar num universo simbólico e esse diálogo é uma conversa poética né porque a gente menciona outras forças outros pertencimentos né tem um filme que provavelmente todos conhecem ou muitos conhecem que pra mim é uma espécie de síntese é de tudo isso que a gente está falando que é o nostalgia do Tarkovsky nesse filme tem elementos que cruzam todos os tempos né e esses elementos eles são livres em todas as dimensões né há os elementos fantásticos há os elementos reais e o que eu proponho na docência né trazendo aqui para o foco né dessa mesa e dessa conversa é uma espécie de subversão da nossa maneira de criar é me desculpe se é bastante prepotente essa fala é mas é porque eu acho que o nosso pensamento está estruturado muito num lugar da representação da retratação né da demonstração demonstração e o que é eu pretendo propor é é a não criação de uma narrativa visual de causa e efeito né linear é da representação do real mas sim a possibilidade é da gente criar uma 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 analogia simbólica né aproximando o texto né da imagem e proporcionar ao espectador tá diante de algumas chaves de leitura é assim do do espectador poder criar relação entre os personagens e os espaços que ele ocupa os espaços sensíveis as atribuições da imagem é e as possibilidades de um lugar vivo de um lugar de pulsão é é da corporeidade a esse espaço né de criar uma base para se movimentar no universo simbólico e com qual iconografia a gente escolhe se relacionar para sair do lugar dessa representação e da narrativa linear né eu acho que a partir disso eu traria um segundo ponto é que é o nosso próprio corpo Tainá já tá cansada de ouvir isso mas é trazer o nosso próprio corpo como instrumento de experiência e de presença né nos incutir né e nos convencer dessa corporeidade é dar oportunidade para o nosso cérebro de reconhecer e utilizar o nosso próprio corpo como instrumento de relação com o mundo é e na direção de arte a gente se debruça sobre a subjetividade da imagem e sem perceber a gente coloca o nosso corpo nessa relação é essa relação é do corpo com o espaço nos traz esse estado de presença né o corpo afirmativo como instrumento de presença né um corpo novo a cada enredo a cada filme a cada argumento é capaz de interagir mas também capaz de provocar é um corpo capaz de construir sobretudo construir outras narrativas o corpo como agente libertador né o corpo o criador e sendo assim a partir desse corpo potente afirmativo é eu trago uma terceira um terceiro ponto que é necessidade latente sobretudo no momento em que a gente está vivendo de trazer a produção de sentidos através da imagem como encruzilhada como espaço possível de deslocamentos e de encontros é como uma chamada de responsabilidade como provocador para o fortalecimento do indivíduo né dar uma utilidade social sabe não só de entretenimento é e e dá a possibilidade para que a gente reconheça a potência do que nos constitui usar o que fazemos como arma não como arma bélica essa que estão tentando nos enxágua lá abaixo mas como instrumento de reflexão e de pensamento de nós mesmos né de autoconhecimento de reconhecimento e então eu penso que que quando a gente preserva e valoriza a nossa cultura individual esse nosso patrimônio individual a gente nos dá o poder legítimo de identificação com a nossa própria cultura e e nos proporciona um novo encontro né de recriar o vigor do ser humano e volto mais uma vez ao sonho é o sonho foi muito tempo influente na trajetória humana mas o mundo moderno considera o sonho como ferramenta para ver o mundo né e vislumbrar um futuro possível né mas o sonho fala sobre desejo né o que a gente quer e fala sobre o antidesejo que é o que a gente teme né o sonho tem a ver com sobrevivência com com adaptação né é uma ferramenta para ver o mundo e nos coloca em contato com os nossos próprios recursos nos fortalece é então sempre me chamam para responsabilidade de estabelecer um recorte no trabalho qual recorte né qual qual reflexão e sobre qual ponto é como consigo achar as outras dimensões para ancorar a matéria que que eu quero trabalhar né e achando isso quais são os elementos que eu vou trazer né então são perguntas e questões que enquanto docente me interessam trazer na reunião que a gente teve a Doroteia falou uma coisa a Doroteia e o Tainá não me lembro agora me falou uma coisa que é interessante né que isso tudo parece loucura mas é método né e como que eu posso desdobrar esses pensamentos em práticas de docência então é através da minha vivência no audiovisual e no cinema e nos muitos desafios a cada filme que essas reflexões me 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 provocam pensamentos e são esses pensamentos que eu trago para a sala de aula ou para as montagens ou para os TCCs ou para as orientações enfim é fico muito interessada em trocar com vocês e fico muito honrada de estar aqui muito obrigada Ana Paula obrigada a você a gente que fica muito honrada com a sua presença sua fala essas reflexões realmente são muito importantes para a gente ainda mais uma pessoa com experiência que você tem com o olhar que você tem para o cinema para a direção de arte com certeza muito obrigada a vocês pessoal então passo agora a palavra para Milena Milena cadê ah estou vendo Milena aqui Mia com você está certo eu vou só abrir aqui só lembrar o pessoal que pode fazer pergunta no chat que o pessoal vai estar moderando e depois passando para a gente então quando Milena encerrar a fala dela a gente pega as perguntas e vai conversar um pouquinho sobre tudo que a gente falou aqui tá bom tá todo mundo conseguindo ver não acredito que sim tá bom boa tarde a todos todas e todes inicialmente eu gostaria de agradecer agradecer muito pelo convite da Doroté da Tainá para estar aqui hoje são pessoas que eu gosto muito e que de alguma forma estão presentes na minha trajetória porque já tem algum tempo que eu estou meio envolvida nesse universo fantástico que é a direção de arte então vocês dois me convidarem neste momento foi muito muito especial até porque pelo que eu entendi essa mesa é em si especial também acho que a gente vai começar um novo ciclo para a direção de arte para o ensino da direção de arte então depois da fala dessas mulheres maravilhosas da Ana Paula toda a experiência que ela tem eu trago a minha experiência que é como pesquisadora e uma pesquisadora que entrou no universo do ensino da direção de arte e aí como esse universo essa experiência do ensino também trouxe contribuições para a minha pesquisa então o que eu vou falar um pouco é disso e inicialmente deixa eu passar aqui um minutinho eu vou falar um pouco de como eu entrei como eu me tornei pesquisadora eu sou formada na graduação em design fiz desenho industrial com habilitação e programação visual que é o nome bem feio mas que hoje já se chama design visual e aí eu desde muito jovem muito criança eu era apaixonada por imagem por cinema por televisão eu fui daquela geração que assistia ação da tarde acho que deve ter algumas pessoas aqui e que assistia aqueles filmes e ficava encantado mas não era só uma questão das ações havia um interesse por aquela visualidade por aquela imagética audiovisual e aí conforme eu fui crescendo fui estudando e fui estudar design eu percebi que o que me interessava era justamente a composição visual os elementos visuais que estruturavam aquela imagem e aí eu sou de Salvador e eu estou aqui nesse momento inclusive com muito calor só para aumentar um pouco o clichê mas Salvador está verão já e aí eu resolvi então ir estudar cinema e me encontrei no universo da direção de arte e aí inicialmente eu fui para São Paulo e estudei na Academia Internacional de Cinema de São Paulo estudei direção de arte peguei também disciplina como ouvinte na USP e eu fiz várias coisas até entrar no mestrado na Unicamp e aí no mestrado já propus uma pesquisa acadêmica sobre a direção de arte e aí eu fui percebendo que a direção de arte era um campo de pesquisa que ainda estava um pouco tolhida pela academia tolhida no sentido de que não havia muitas pesquisas não haviam orientadores com um entendimento e até hoje infelizmente ainda é assim mas com entendimento com a compreensão do que está sendo dito e toda vez que eu ia para um congresso por exemplo eu percebi que o meu trabalho era um ET vamos dizer assim estava muito por fora e aí o que eu percebo hoje que desde que eu entrei porque eu entrei no mestrado em 2013 esse campo de pesquisa tem se expandido completamente e o fato de estar aqui hoje comprova isso e aí quando eu fiz o mestrado eu entrei também com a pesquisa sobre a direção de arte no trabalho do Luciano Carvalho mas eu trouxe de uma forma mais ampla de uma forma mais generalista do que seria direção de arte porque eu acho que todo mundo que está entrando nesse universo primeiro se questiona o que é direção de arte vai lá descreve até entrar no seu objeto de análise então foi isso que eu fiz mas quando eu parti para o doutorado eu já busquei especificar eu já busquei um foco dentro desse contexto da direção de arte e no programa de artes visuais da Unicamp foi muito interessante porque eu saí do Multimeios que é mais voltado para o cinema mas está falando daquele cinema tradicional e lá agora mudou bastante mas era muito voltado para o documentário então eu era um peixinho fora d'água mas quando eu entrei no doutorado tudo que eu pesquisei no mestrado eu busquei de certa forma um referencial lá nas disciplinas que eu peguei nos diálogos porque a gente está falando de uma área que dialoga são vários campos dialogando a gente está falando do design artes visuais cinema está tudo junto na direção de arte e é por isso que eu me encontrei nas artes visuais no sentido de buscar esse recorte para a minha pesquisa e aí eu entrei num grupo pesquisa que é o Mantis Cor, Car e Sintaxe Visual que é a minha primeira orientadora ela era a coordenadora e aí ela foi me ajudando a fazer esse recorte o que eu quero pesquisar agora na direção de arte e aí eu percebi que a cor que é o elemento que eu sou apaixonada era a pesquisa sobre a cor na direção de arte não praticamente é inexistente claro que muitos autores traziam isso havia sempre numa análise de uma obra havia uma 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 análise da cor de alguma forma né mas não nada não muito aprofundado né então eu comecei a ficar instigada a tentar entender como seria né como seria a inserção criativa da cor no projeto de arte não somente pensando na questão da da sua concepção né na materialidade aí eu tô falando acho que minha pesquisa é muito voltada pra essa questão da materialidade mas uma materialidade que ela é pensada como imagem né e aí entra muito o que a Ana Paula falou porque quando você fala de toda essa questão filosófica de pensar né nessa nesse nesse estado né que você fala que eu achei muito interessante tá aí né tá bem nesse nesse processo de transformar essa materialidade né de registrar essa materialidade como imagem e aí eu eu comecei a construir né comecei a a conceber nessa como seria esse pensamento da cor na direção de arte né e aí como é que ficou o título final da tese ficou da cor material a cor diegética o pensamento da cor na direção de arte né porque eu trago uma também uma discussão teórica né aí por isso que eu trago a questão da cor material da cor diegética são questões que não cabe aqui né o tempo é muito pouco mas que eu eu discuto né teoria mas também metodologia né porque tem uma teoria que se relaciona com uma prática né como é que há essa relação e aí o que que eu faço eu busco sistematizar uma metodologia de criação de paleta de cores né porque a criação da paleta de cores é eu eu considerei como um processo principal relacionado a cor ela é realizada pelo diretor de arte pelo departamento de arte na produção de um filme ou de uma série aí eu estou falando audiovisual como um todo né então o que que eu fiz eu realizei uma abordagem né como eu coloquei aqui teórica e metodológica da exceção criativa da cor do projeto de arte e que se desdobrou em um projeto prático né e aí até foi o que a gente estava conversando na nossa reunião né não tem como falar de direção de arte sem falar de prática não tem como e eu pesquisando de uma forma teórica eu senti uma necessidade porque como artista também de elaborar um projeto prático que estava ali relacionado com a minha pesquisa a pesquisa necessitava disso né então é essa sistematização essa metodologia né de criação de paleta de cores que eu criei eu é coloco em prática na elaboração de um projeto de paleta de cores né então o meu projeto o meu minha tese foi estruturada dessa forma né teoria metodologia e projeto prático né mas como é que entra o ensino aí né porque esse é o tema da mesa né e de uma forma super inocente ou assim é sem 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 muito planejamento né durante o doutorado eu acabei entrando numa instituição de ensino superior né lá em campinas onde eu morava no momento né que é o Unimetrocampo e eu fui lecionar direção de arte audiovisual pra um curso de produção audiovisual aí o que é muito interessante porque é difícil encontrar né esse componente em cursos e esse curso era justamente um curso de curta duração dois anos e tava lá direção de arte e havia uma carência né de dos alunos sobre esse tema e eu percebo isso muito forte inclusive na Unicamp né a Unicamp eu percebo que os alunos eles são muito interessados mas não tem também a disciplina como uma disciplina obrigatória então há toda essa discussão né sobre isso que a gente tem que levar adiante né a partir de agora né então como é que o ensino da direção de arte ela se tomou o suporte da pesquisa esse que eu vou falar um pouquinho né aqui rapidinho só pra ilustrar um pouco o que eu fiz no meu doutorado aqui só é o início né da parte teórica pra sustentar né todos os conceitos teóricos que eu criei eu analisei a novela Meu Pedacinho de Chão do Luiz Fernando Carvalho que tem uma narrativa visual que tem uma narrativa da cor né um cromatismo super interessante que a materialidade né da direção de arte ela flora eu digo que ela que o espaço da cor né na imagem ela tá construída pelos elementos da direção de arte né então é só uma imagem que eu coloco pra ilustrar um pouco isso pra vocês é passar aqui por causa do tempo né eu vi que todo mundo bom e aí como é que entra a questão do ensino como eu falei eu entrei nessa instituição pra dar aula e aí eu me vi também como todos aqui né com uma disciplina pra eu ministrar e de certa forma toda aquela estrutura todo aquele pensamento acadêmico que eu tava construindo cabia e não cabia né porque a gente tá falando de uma coisa que deve ser mais didática né a gente tem que ter um método de ensino que funcione pra aqueles jovens eu não tô falando de nível de mestrado eu tô falando de nível de graduação e de uma graduação que vai pra prática porque é um curso tecnológico então né e como é que faço isso né inicialmente eu me vi numa atuação como docente artista e pesquisadora né eu de certa forma eu me juntei como três em uma em uma só porque eu tava ali como professora mas eu era uma artista que tava em busca também do meu projeto né e eu tava pesquisando né e aí não havia material didático sobre não ar na verdade né vamos dizer um material realmente simples de uma de uma leitura que que o entendimento seja muito mais claro não há né claro que a gente traz alguns livros né que que já foram editados né mas eu percebo que é um livro que de fato tem uma linguagem simples e que o aluno se identifique e consiga entender o que tá sendo dito né para além das aulas né eu percebo que a gente precisa ainda pensar nisso né e aí e dentro desse contexto imagina o ensino da cor né e aí foi algo que eu também fiquei refletindo né se a direção de arte já tem um pouco essa inexistência né de material imagina o ensino da cor né é tudo tratado de forma muito superficial e aí nas minhas disciplinas eu também tava ali iniciando né e eu também tô em processo de formação como professora né todos nós estamos o tempo todo em formação né como a gente falou e aí eu acabei transformando aquele espaço ali como espaço de experimentação né não só para os alunos mas para mim também né e aí não acabou que essa experimentação ela meio que que saiu do limite daquela sala daquela instituição privada que eu dava aula e eu acabei também fazendo atividades com os alunos da Unicamp né do curso de arquitetura do curso de artes visuais do curso de medialogia e tudo isso acabou me me dando subsídios né para eu eu seguir adiante na minha pesquisa né seguir adiante no que eu tava observando porque como eu coloco aqui foi possível observar métodos processo de criação é a partir dessa dessa prática em sala de aula e aí é uma questão que eu coloco aqui né pra vocês que estão na mesa né que a prática em sala de aula ela é um pouco diferente da prática do mercado né ou muito diferente em alguns sentidos por exemplo na questão da experimentação né tudo é possível na sala de aula né na criação a criação como artista né você não tá ali sendo regulado por um mercado e que que não vai absorver aquele produto então na sala de aula eu consegui fazer com que esses alunos eles conseguissem conseguissem enxergar todo o potencial narrativo da cor por exemplo né eu trabalhei cor luz com pigmento né então e eles adoraram a experiência criaram muitos muitos produtos de uma forma bem simples né bem bem precária mas que os resultados foram bem interessantes né e aí o que é que como é que eu comecei a perceber né como a como avaliativo nesse nesse processo né seria o processo criativo deles né o olhar desse aluno se está construindo porque o que é direção de arte é esse olhar mesmo né é um olhar que está em construção é um olhar que vai vai pegar essa materialidade vai transformar em imagem mas tem todo simbologia tem todo um significado tem toda uma 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 estética né ali né naquela imagem então esse processo criativo dos alunos né com os alunos né porque eu estou inserida nisso também foi o que mais me chamou atenção aí nesse contexto eu criei né na Unicamp dentro do meu da minha no meu percurso da pesquisa né o LabArte Mantis né que é um laboratório de direção de arte cinematográfica e aí dessa forma também precária né porque como eu disse na Unicamp não tem o curso de direção de arte a disciplina de direção de arte ela é optativa e não está sendo oferecida também não estava sendo oferecida e aí esses alunos se juntaram a mim e aí eu realizei algumas atividades que me permitiram enxergar essa questão do desenvolvimento metodológico né o que é que eu queria com essa metodologia infelizmente isso eu estou falando de 2019 né o que eu estava aí eu vi a pandemia me deu uma rasteira né eu acho que a pandemia atravessou um pouco a minha pesquisa então é algo que eu ainda estou eu finalizo uma parte na tese né mas que é algo que eu ainda estou desenvolvendo ainda estou ampliando porque eu sou pesquisadora então vou estar sempre pesquisando independente de títulos né é o olhar que a gente tem e aí esse laboratório foi uma experiência bem rica né dentro das possibilidades dentro das dificuldades né que é uma universidade estrutural mesmo de universidade né universidade pública mas enfim foi uma experiência muito rica né e aí como é que eu o que eu quero dizer com tudo isso né aqui nessa mesa né o que eu quero dizer é o seguinte que é o ensino ele permite que nós ampliemos nossa visão né seja lá como como profissionais como pesquisadoras como professoras mas o ensino ele faz com que a gente aprenda também né a gente está ensinando como a gente está aprendendo e a direção de arte o complemento permite isso porque a gente está lidando com subjetividade né a gente está lidando com o olhar do outro com a visão do outro que faz com que a gente enxergue as coisas e segue coisas que a gente nem nem percebeu antes né e a gente também como docente eu não sei vocês mas os alunos se encantam né porque a gente está trazendo também um mundo que eles não conheciam especialmente o ensino da cor é fantástico porque quando eu começo a falar de cor aí eu trago a teoria das cores né e essa questão da teoria das cores eu aprofundei muito né na minha pesquisa de doutorado porque certa forma a teoria das cores e a cor ensinar de uma forma errónea vamos dizer assim na universidade mas enfim não vou entrar nessa questão mas é quando eu trago as cores o que eu falo quando eles entendem o que é realmente cor e da potencialidade que a cor traz para um projeto visual né para um filme aí é fantástico né e aí é fantástico eles entenderem e é fantástico eu perceber como eles entenderem como eles decorificam isso também né então essa experiência dessas trocas fecundas que eu falo aqui entre docente e discentes é o que mais me me deixa entusiasta né de ser professora né e aí uma outra questão também que aí é uma coisa que a gente tem que eu acho que a gente tem que avançar né a partir dessa mesa é o que é a ausência da estrutura rígida no ensino da direção de arte né claro que eu não sou a favor disso eu acho que não a direção de arte nem comporta estrutura rígida né mas essa ausência ao mesmo tempo ela nos deixa perdida né mas também nos deixa nos permite a experimentação né e desenvolvimento de diferentes abordagens e metodologia sim metodologia de ensino né então acho que nós como docentes tá na hora da gente sistematizar nossas metodologias né tá na hora da gente é é trazer nossa contribuição é para com material didático como experiência seja em artigos né seja livros então acho que é o momento dos docentes independente de título né tô falando de 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 é conteúdo mesmo de conteúdo que vem da prática também né então acho que é o momento disso né da gente buscar trazer é essa essa experiência e fazer com que é mais pessoas né porque de certa forma isso vai contribuir sim para uma ampliação estética do nosso cinema né e da nossa televisão porque a direção de arte ela permite isso né não permite essa ampliação e aí é só para finalizar tudo que eu pesquisei no doutorado e aí como eu disse a minha tese eu considero ainda incompleta e os problemas que eu passei inclusive por conta da pandemia e tal também contribuíram um pouco para essa incompletude e é o que eu vou dar a caminhar né então essa metodologia que eu desenvolvo na minha na minha tese que é de criação de coleta de cores eu eu enxergo também como uma metodologia que está voltada para o ensino também né que é como ensinar ao aluno de um curso de cinema audiovisual de produção audiovisual tecnológico que for um curso da IC como é que ensina como é que eu posso ensinar o aluno a desenvolver a sua paleta de cores porque é está falando de uma de uma metodologia que envolve questões subjetivas né que envolve visão de mundo mas também envolve uma uma um domínio sobre a matéria que está ali né sobre a cor daquela matéria né então é então essa metodologia de ensino é que eu consegui enxergar na minha pesquisa eu acredito que está em várias pesquisas né então é o que eu coloco aqui eu acredito que nós pesquisadores profissionais docentes de direção de arte cabe agora nós é sistematizar e é divulgar né essas possibilidades para auxiliar outros profissionais que estão é ensinando direção de arte bom gente já falei demais também é isso obrigada obrigada a você Milena pela sua fala por compartilhar essa sua pesquisa com a gente sua pesquisa é muito importante para a direção de arte e nos deixa com vontade de ver mais sobre essa metodologia de na sozinha na sozinha de criação de paleta de cores e quando você fala que sua tese ainda está incompleta toda tese é incompleta mesmo nosso trabalho não acaba nunca né e como é bonito que a gente está construindo aqui né falas diversas Ana Paula Tainá eu Milena e tantas falas potentes né que acabam conversando a gente está falando sobre ensino sobre direção de arte e mesmo cada uma com olhar diferente não só sobre a direção de arte mas até sobre a docência né esse espaço da docência e olha como a gente está conectada né como a gente passa por situações similares né e como a gente concorda como a gente se encontra nessa diferença né e eu acredito muito nessa possibilidade de construção a partir desses diferentes olhares e eu fico muito feliz com essa mesa e agora que a gente terminou essas falas né iniciais a gente abre para as perguntas eu sei que algumas perguntas já já foram surgindo eu não sei como é que funciona agora se a gente recebe todas de uma vez se tem uma uma separação ou se eu vou buscando aqui no no chat Arthur Geraldo não sei se vocês se separaram como é que funciona eu acho que você pode conduzir se você passa um bloco né eu caí eu não tenho nem como recuperar todas e acho que a Milena agora vou parar de compartilhar a tela para a gente se ver um pouquinho melhor é por favor se tiver uma zoada aqui no fundo é porque está tendo obra aqui do lado então fica uma zoada o tempo todo mas eu acho que não está atrapalhando muito não bom então deixa eu buscar aqui eu acho que a primeira pergunta é de Maurício Miranda o Maurício está aí ele pergunta será que essa falta de um olhar mais atento para a direção de arte na academia vem de um olhar desatento para a direção de arte no mercado em si ainda hoje porque sempre vemos que o orçamento para a direção de arte é bem menor que para as outras áreas nas produções de cinema de maneira geral eu não sei se estava relacionado a alguma fala específica Maurício Maurício está aí gente porque eu lembro que eu vi um Maurício caindo eu não sei se é o mesmo Maurício eu acho que ele não está mais aí não sei se foi direcionado a alguém especificamente se foi específico de alguma fala quando alguém estava pontuando mas Tainá Milena Ana Paula fiquem à vontade para a gente discutir acho que tem a ver também com o que eu estava falando sobre a questão de não ter esse olhar mais atento na academia de não ter a disciplina eu posso começar falando especificamente na UFRB que é a realidade que eu conheço mais próxima eu não vejo como uma falta de atenção eu vejo como uma falta de oportunidade no momento em que o curso foi formado pela falta de docentes nessa área e pela especificidade do curso que tinha uma ênfase no documentário então até pela formação dos professores também muito voltado para isso então temos professores de direção temos professores de fotografia e não tinha ninguém naquele núcleo que estava criando o curso com esse olhar para a direção de arte então eu acho que isso foi que fez com que o curso não tivesse esse olhar também voltado para a direção de arte estivesse voltado para as outras áreas que também são importantes mas aí com o próprio desenvolvimento do curso e os estudantes também sentindo essa necessidade porque chegavam no mercado e às vezes tinha essa oportunidade e eles não conheciam e também até nas próprias produções que eles iam fazendo no decorrer do curso porque os estudantes e as estudantes chegavam um momento que falavam quem é que vai cuidar disso eu tenho que cuidar dessa cenografia quem é que vai cuidar disso quem é que vai pensar nisso então eu acho que isso também acabou estimulando muitos professores a pensar olha a gente precisa de alguém para olhar para a direção de arte então eu acho que foi mais isso mas de fato tem a ver sim claro com essa ideia de que é uma área que ainda não é valorizada é uma área que às vezes não recebe crédito eu fiz muitos trabalhos em que não aparece então é como se não tivesse feito muitas coisas que a gente faz ainda sem ter esse nome formal de direção de arte as pessoas não consideram como direção de arte na publicidade mesmo é muito comum chamar de produtora vou chamar a produtora chama aí a produtora a produtora chegou mas a produtora vai lá fazer direção de arte e aí chamava de produtora então assim é muito comum ter essa desvalorização e claro que a academia os cursos livres também eles vão seguindo o mercado a partir do momento também que a gente vai se mostrando mais a partir do momento que a gente vai desenvolvendo mais o trabalho também vai se criando a necessidade de ter profissionais com uma formação mais sólida na área e eu acho que isso também vai estigando as universidades e fazendo com que as universidades se cutuquem e falam opa temos que oferecer isso e a gente sabe que também tem poucos profissionais as vezes que estão ali para ensinar porque também chega um momento que não se torna compatível as vezes você ensinar principalmente em universidade porque você tem que ser dedicação exclusiva você sai de certa forma do mercado para aquilo e muitas vezes não é um caminho que todo mundo quer então a gente também tem uma dificuldade em encontrar pessoas para esse ensino enfim mas eu acho que com o tempo e com essas experiências que a gente foi tendo isso já foi mudando bastante em relação ao orçamento realmente ainda precisa melhorar bastante questão de valorização esse nosso trabalho perceba a gente está aqui com uma mesa com quatro mulheres então um trabalho também que a gente sabe que essa mesa tem quatro mulheres o mercado tem muitas mulheres e quando a gente vai ver as premiações isso também não se reflete então existe uma desvalorização de várias formas mas é isso eu acho que no caso específico do UFRB não foi uma falta de atenção não foi uma falta do conhecimento mesmo na época pela falta de professores para tratar disso mas Tainá, Milena, Ana Paula se quiser falar alguma coisa sobre eu tenho um ponto a acrescentar eu acho justíssima e muito legítima essa questão porque o silenciamento é algo que nos afeta profundamente mas a gente está encontrando um espaço para elaborar encontrar estratégias mas de fato o que a gente pode perceber que no exercício do fazer do audiovisual e que muito provavelmente se reflete na docência e no ensino da direção de arte é que o departamento de arte ele é muito autogestor do seu próprio processo então de fato eu acho que tudo que a gente produz todos os muitos braços que a gente tem eles não são vistos né porque a gente recebe um roteiro dialoga naturalmente com as pessoas da equipe mas a gente solicita muito pouco a produção a gente solicita muito pouco a direção e tenta administrar essas demandas dentro do próprio departamento né então eu acho que isso faz com que o nosso trabalho tenha essa invisibilidade justamente porque não é sabido né todo o caminho que se leva pra pra que a gente possa produzir né produzir que eu digo produzir os sentidos todos que temos interesse em produzir né e materializar esses sentidos é reforço né o que o Doroté falou sobre a invisibilidade da mulher no cinema né e como co-criadores da imagem co-criadoras da imagem e aí eu já estendo isso pra própria direção de arte como somos sempre somos sempre eu acho que isso vem mudando né mas a passos muito lentos e e fruto de muito esforço né é mas ainda não somos consideradas considerados considerados como co-criadores né ainda somos considerados como organizadores de objetos no espaço né então eu acho que importantíssimo né que se robuste que se fortaleça né o ensino da direção de arte e tudo o que isso é compromete né pra que o que a gente faz possa ser visto com mais dignidade mesmo né e não só no orçamento o orçamento também mas são nas discussões nas ideias nas propostas né a gente realmente muitas vezes tem que chegar com pé na porta né e e não necessariamente isso não precisa que né que que aconteça mas estamos evoluindo né muitos espaços de conversa de troca como esse aqui também né tem tem sido criado justamente pela necessidade de um espaço de fala mesmo pois é eu não sou corpo no espaço né eu não sou corpo no espaço pode falar claro é acho que concordo 100% com vocês duas eu só queria trazer um pouco para o cinema né quando a gente fala né estamos falando da inserção do ensino da direção de arte no cinema e aí é que me parece que tem uma chave também que é legal da gente pensar quando a gente pensa quando eu pergunto no final da minha apresentação de que cinema nós estamos falando porque quando a gente parte do pressuposto da linguagem da imagem transparente do discurso transparente daquele cinema que se oculta enquanto uma ação criativa que se oculta enquanto gesto de criadores que se encontram e escolhem e definem o enquadramento vai ser assim ou vai ser assado eu filmo aqui ou eu filmo ali né quando a gente herda toda essa tradição de ocultamento dos gestos criativos envolvidos na realização de um filme me parece que sobre a direção de arte isso cai como uma como é que chama aquela uma bigorna né aquele peso que cai em cima do pica-pau porque no momento em que o gesto de criação dos espaços e da caracterização dos personagens está ocultados a direção de arte ela parece coisa do mundo a direção de arte é o mundo o Benedito Ferreira fala coisas lindas né Deus é diretor de arte né porque a gente ouve muito aquilo lá não precisa de direção de arte está pronto Deus é diretor de arte ele deu essa paisagem maravilhosa para a gente é só chegar com a câmera e filmar né então eu acho que é também pensar isso né que cinema foi esse que criou essa cultura da desarticulação das coisas do mundo em relação aos gestos criativos de uma obra audiovisual né porque isso se tende a ver como gesto criativo de uma obra audiovisual enquadramento movimento de câmera interpretação de ator por quê por que que a direção de arte não é vista como audiovisual por que que a direção de arte não está em muitos cursos audiovisuais por que que os objetos de cena os objetos de cenário não são tratados dentro do set com o mesmo respeito dos objetos técnicos que registram a imagem e o som né que diferença é essa que faz com que as matérias que a gente mobiliza né as ações que a gente imprime com os nossos corpos nesses espaços de criação de um filme né aonde que isso deixa de ser gesto criativo audiovisual né por que por que por a gente mobilizar e trazer as matérias do mundo pra esses mundos que nós estamos inventando junto e que a câmera tá habitando e olhando né é aonde em que lugar é esse nosso gesto se separou eu acho que isso é quando quando eu pergunto de que cinema é esse que a gente tá falando é um pouco nesse sentido né como é que é esse pensar da criação da obra audiovisual ele tá ocultando ou ele tá potencializando ele tá ele tá permitindo uma direção de arte por exemplo que grite né como a Iomana Rocha pesquisa pode eu posso resolver fazer alguma coisa que venha pro primeiro plano ou será que alguém vai me dizer não não melhor não vai chamar muito atenção né e quando a gente tá falando dessas dessas escolhas e desses planos de atenção a gente tá falando de que cinema é esse que a gente tá fazendo tá pensando e tá criando né e aí só pra fechar eu acho que a Doroteia e a Ana tocaram nesse ponto eu acho que essa nossa conversa sobre gênero também esbarra por aí né porque quando a gente fala dessas coisas do mundo esse mundo que parece dado né esse mundo que também é o mundo da casa é o mundo da comida que também aparece pronta no fogão é o mundo da roupa que vai andando e cai no cesto esse mundo de organizar tanta coisa complicada né que recai também sobre a mulher né esse mundo da gestão e da gestão invisível e aí que eu acho que eu me conecto com a fala da Paula da Ana Paula né essa gestão invisível e ultra complexa de um departamento de arte mas é invisível é silenciosa tá tudo ali a hora e a tempo né então acho que tem essas duas questões aí permeiam um pouco e um pouco mais posso também contribuir claro pode sim Helena bom eu vou rapidinho assim né para não estender muito o horário mas é interessante porque essa invisibilidade né que está falando da produção né no contexto da produção como ela também se se expressa na academia né no meio da pesquisa e não só a visibilidade da direção de arte mas também da mulher né porque também é é um contexto acadêmico muito masculino né do cinema então é e eu que eu percebo assim que desde que eu comecei a estudar direção de arte e pesquisar a gente tem uma pesquisa acadêmica sobre cinema muito voltada para a narrativa né para o texto né então você tem um espaço muito grande para a análise do filme a partir do que ele está do que ele está dito mas não necessariamente do que ele está dito pela imagem né a não ser pela valorização que há do fotógrafo né na fotografia né enquanto a direção de arte é invisível o fotógrafo ele é um um deus assim mas ainda assim eu percebo que a academia ele vai pela pela análise da narrativa né o que o filme quer contar que ideologia traz que é ótimo é fantástico né mas o que é que a visualidade conta também né o que o que que narrativa ela traz né aí por isso que eu falo qual a narrativa da cor né quais são os simbolismos e eu não falo só uma questão poética para além disso também né há várias possibilidades da gente conseguir expressar discursos né discursos ideológicos discursos de de cênicos né através da visualidade né então eu percebo que a academia também ainda não entrou nesse universo por conta dessa invisibilidade dessa desvalorização que há no mercado em relação à direção de arte eu só queria dizer isso obrigada Milena obrigada a todas pelas contribuições então Maurício se você tiver mais alguma questão para colocar em relação a isso se você se sentiu contemplado né com as respostas que a gente deu acho que é o momento realmente antes da gente pensar né acho que é uma pergunta que fez a gente pensar em muita coisa é uma pergunta que acabou abrangendo vários outros temas isso é sempre muito bom né eu vou dar sequência aqui até por conta do nosso horário né vou dar sequência aqui as perguntas logo depois teve a pergunta de Isadora se o grupo de pesquisa aceita novos integrantes com certeza Isadora aceitamos sim viu segue a gente a gente já está começando essa parte de como é que se diz gente de mídias sociais e tal eu realmente não sou essa pessoa de ficar aparecendo e tal enfim mas os alunos falam assim não pessoal tem que botar logo você está fazendo Instagram então visu.frb segue a gente e a gente vai conversando viu mas aceita assim novo Instagram todos vocês que quiserem participar quiserem ver as nossas discussões e a gente vai fazer também alguns eventos algumas coisas enfim essa pergunta acho que não vou abrir não tem muito o que colocar aí vieram alguns comentários né de parabéns maravilha de mesa obrigada gente pelos comentários aqui durante as falas de vocês também foram tendo muitos comentários assim né de agradecimento e parabenizando eu acho que é muito bacana ver olha a quantidade de gente que a gente tem nessa sala até agora né são pessoas interessadas na direção de arte acho que isso também diz muito né muito mesmo e aí a gente tem a pergunta de Alex Alex Damasceno como as disciplinas de direção de arte mobilizam a formação de espaços laboratoriais e aquisição de equipamentos nos cursos em que vocês atuam existem nos cursos de vocês acervos de materiais estúdios visando a prática da disciplina como pensar na formação dessa infraestrutura pois os equipamentos e materiais dos cursos ainda são voltados primordialmente para outras disciplinas Tainá está falando com o microfone desligado é uma ótima pergunta é um é um entrave aí você quer começar a falar? não sei posso pode eu posso dar um relato rápido aqui da minha experiência na UNILA que foi uma você deve ter um relato parecido também com a sua experiência na UFRB porque quando eu comecei a dar aula de direção de arte na Universidade da Integração Latinoamericana era um curso em implantação o curso começou em 2012 e eu cheguei em 2014 fui a primeira professora de direção de arte do curso e aí a gente começou justamente a se debater com essas questões eu acho que tem uma primeira questão que é bem complicada na formação dessas infraestruturas para direção de arte que é a gente precisa de uma diversidade muito grande de materiais e de ferramentas né e muitas vezes em pequenas quantidades o que é completamente oposto da lógica da licitação da universidade pública então na minha prática entendendo que não tinha muita janela para as minhas demandas nos processos regulares de licitação que eram os processos feitos com o curso eu sempre tentava aproveitar pegar uma caroninha num edital de extensão num edital num dinheirinho qualquer que aparecia num edital de extensão a gente adquiriu um bocado de madeira a gente fez uma oficina de cenotécnica e a gente construiu eu junto com os estudantes do projeto de extensão nessa oficina as tapadeiras multiuso que ficaram sendo as tapadeiras do curso para sempre já estavam todas tronchas mas quando aparecia pequenos editais de apoio a atividades de cursos feiras a gente teve alguns editais para feiras que a gente mostrava a faculdade para a comunidade então eu propus algumas dinâmicas que estudantes de ensinos de segundo grau podiam fazer pequenas oficinas de filmes de celular em alguns pequenos cenários que a gente montava e aí eu conseguia mais uma graninha e nessa eu ia comprava umas chapas de compensado fazia sei lá uns praticáveis umas três tabelas umas tapadeiras um pouco de tinta usava ali naquela dinâmica o que sobrava a gente usava nas nossas práticas de disciplina mas não é fácil porque é isso a gente não tem muito padrão a gente não precisa de tantos tantas câmeras iguais pelo contrário né outro processo que foi interessante também foi a criação do acervo eu tinha um acervo pessoal meu e a gente conseguiu quando a gente foi para um campus novo a gente conseguiu uma sala então dentro do do projeto de extensão que eu tinha criado a gente fez a proposta de um acervo para um instituto de arte da universidade e aí eu doei parte do meu acervo e a gente abriu uma campanha e a gente recebeu uma série de doações e a gente pode pôde perceber o impacto na produção dos estudantes a partir do momento que eles tinham uma gama de objetos dos quais eles podiam dispor porque o que a gente percebia antes é que existia um certo padrão de espaço que era o padrão casa do estudante né que era o recurso que eles tinham à disposição então também essa formação desse acervo colaborativo coletivo e o tempo inteiro engajando estudantes monitores voluntariados para fazer toda essa gestão de empréstimo de cobrança de devolução e de manutenção desses objetos porque aí a gente entra aqui num terceiro problema que é a falta de mão de obra técnica porque a partir do momento que a gente pensa em laboratórios específicos né se a gente pensa num laboratório de cena técnica a gente vai demandar marceneiros carpinteiros né a gente vai demandar mão de obra especializada a gente conseguiu adquirir algumas máquinas de costura porque a gente tinha um projeto de implantação de um curso de teatro então a gente justificou a compra de um algumas máquinas de costura as máquinas chegaram e a gente não tinha pessoal especializado para fazer a gestão daquele equipamento então não é fácil Alex eu trouxe aqui um pequeno relato das dificuldades das tentativas de contornar essas dificuldades obrigada Tainá é só uma questão assim a nossa experiência realmente o início é um pouco parecido né assim dessa dificuldade então eu percebo que você conseguiu de alguma forma e driblando algumas questões depois eu queria umas dicas para driblar isso mas realmente assim no âmbito da UFRB a gente ainda não tem essa condição nem de espaço porque a gente tem mais ou menos uns quatro anos que eu estou tentando encontrar um espaço para ser tipo um laboratório mesmo de direção de arte né que de repente até a própria disciplina pode ser ministrada lá alguns estudantes inclusive estão aqui eu estou vendo algumas crianças acompanharam esse processo mas a gente tem um problema com o espaço físico Cachoeira é uma cidade tombada então a gente não pode fazer reforma também se fosse fazer não sei se teria verba mas a gente está reformando um outro prédio que é em São Félix então eu acredito que depois dessa reforma a gente consiga ter um espaço e efetivamente material é muito complicado eu venho de uma experiência na Federal de Uberlândia que foi a primeira universidade onde eu a Federal que eu lecionei e lá eu dava aula no curso de teatro e dança e a gente tinha verbas específicas para isso né não só para os trabalhos de conclusão dessa área mas a gente tinha um laboratório além do laboratório a gente tinha estúdio além do estúdio a gente tinha um local de acervo então a gente tinha um cenógrafo né um técnico contratado mesmo efetivo a gente tinha um cenógrafo a gente tinha uma figurinista a gente tinha uma costureira e a gente tinha um espaço onde essas coisas aconteciam sabe tinha uma iluminadora então assim era ainda assim era um pouco precário mas diante de tudo era uma coisa assim muito forte então a gente tinha acervo mas era isso era teatro e dança né não era um curso de cinema quando a gente fala do curso de cinema mas barra muito no que o Tainá falou não faz parte do material comum né quando a gente pensa no teatro a gente de cara já pensa o teatro precisa de um cenário o teatro precisa de um figurino né essa coisa da invisibilidade também que você falou né no cinema está tudo pronto então pra quê né então lá em Cachoeira acaba que todos os espaços de Cachoeira Muritiba São Félix acabam virando né o cenário dos filmes né as casas como o Tainá falou mas eu acredito também que é um caminho que a gente vai né tentando outras outras formas acho que até com o grupo de pesquisa também tentar editar vai ter que ser nesse tipo de corre porque se a gente for esperar também verbas federais cada vez mais escassas né não creio que isso vai acontecer tão cedo mas assim fica a esperança né fica a vontade eu acho que até também os estudantes também têm se mobilizado muito pra isso e sim falta material humano né porque a gente fala assim precisa ter alguém pra cuidar daquele acervo né precisa ter alguém pra ver controlar empréstimo né essas coisas pra organizar aquilo pra catalogar né pra correr atrás pra produzir né enfim então a gente precisa não só de equipamento mas também de material humano infelizmente é uma realidade acho que da grande maioria das universidades pelo menos as públicas eu acredito que passam realmente muito por isso posso seguir pessoal pra próxima pergunta vocês querem tá bom Isadora Isadora Cardoso por onde vocês indicam que seja iniciada por um estudante de graduação em cinema e audiovisual uma pesquisa no âmbito da direção de arte de que forma seria possível atribular essa falta de materiais didáticos mais uma boa pergunta Ana, Milena, Tainá algum de vocês quer começar excelente pergunta por onde a gente indica que seja iniciada uma pesquisa no âmbito da direção de arte é há alguns livros sim aí quando se trata de pesquisa eu acho que esses livros cabem muito bem né é tem o livro da Vera Hamburger né tem algumas dissertações também já tem muitos trabalhos no artigo sobre direção de arte então são olhares né diferentes mas que já vão contribuir para para o desenvolvimento do seu olhar como pesquisadora né então se você der um Google aí você vai encontrar material sim mas é interessante também você desenvolver isso eu falo por experiência própria né no âmbito de um grupo pesquisa também de alguém que vai te auxiliar né e que tenha um conhecimento de direção de arte ou que experiência né de pesquisa que de visualidade né que e aí essa orientação né para quem está iniciando eu acho fundamental né mas assim é quando a gente fala de material didático a gente está falando de de materiais que não necessariamente está é voltado para para a academia mas voltado para uma prática né uma prática mais sistemática que eu falo e eu também não estou falando do engessamento não eu falo é aí o desafio né a gente não vai engessar mas a gente também não pode deixar solto demais como está né então esse material é que ainda não não consegui vislumbrar né mas em termos de pesquisa acadêmica tem muita gente produzindo a própria Tainá a Doroté na Socine há muitos anos tem muita gente a Milena eu mesmo eu desde 2013 que já apresento trabalhos sobre direção de arte na Socine tem outras pessoas que têm apresentado também muitos trabalhos e todos esses trabalhos estão disponíveis é o site da Socine né gente está disponível lá então quem quer pesquisar quem quer entender melhor é vai encontrar muita coisa aí né na internet posso só fazer um complemento rapidinho e esse ano a Socine traz pela primeira vez um seminário temático voltado para a direção de arte então se não me engano são quatro sessões de apresentação de trabalho sobre direção de arte a Socine esse ano vai ser sediada na SPM e eu não sei se já abriu ou está para abrir inscrição para ouvintes então pode ser também um caminho interessante até porque existem muitas maneiras de se pesquisar de direção de arte né então às vezes conhecer o que outras pessoas estão fazendo pode ser inspirador e eu acho que é possível ser ser ouvinte né da Socine a pessoa se inscreve e é ouvinte então é assim é um caminho é uma pequena colaboração em cima da da fala da Milene da Tainá é eu fico pensando que muitas muitas das inquietações a respeito né a respeito da direção de arte elas surgem na 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 necessidade da demanda própria né então assim ver um filme debater esse filme e descobrir coletivamente né isso eu acho tão interessante o processo de descobertas no coletivo né formando redes de estudo grupos de estudo é enfim e aí também um falando sobre bibliografia é tem alguns autores que não falam de direção de arte exatamente né mas que falam sobre enfim que a direção de arte ela acaba trazendo né tantas outras disciplinas tantos outros olhares é a poesia é a pintura enfim é então esse esse olhar atento a tudo que pode vir a fortalecer né um questionamento ou a ideia mas tem um livro que eu particularmente gosto muito que é o que é o livro da Heloisa Buar Heloisa Bulcão que é uma organização das obras do Luiz Carlos Ripper eu não me lembro agora o nome do livro tá aqui na estante mas é enfim é da Heloisa Bulcão é se eu não me engano é editora Sesc é e é sobre a obra do Luiz Carlos Ripper que era um criador assim fantástico né fora que enfim livros sobre cor e Milena pode né e ver filme ver filme ver filme né observar abrir poro abrir o poro da observação né e eu diria até que não só é complementando né não só ver filme assistir séries assistir Netflix o que for mas observar o mundo né porque o cinema ele se alimenta do mundo ele se alimenta da literatura ele se alimenta de imagens diversas que não precisam ser registradas mas estão ali né quando a gente passeia numa praça quando a gente é quando a gente até o ambiente que a gente fala é feio mas o que é o feio né então tudo isso é matéria-prima para o diretor de arte e também para o pesquisador de direção de arte para o ensaista de direção de arte vou aqui ampliar para quem quer escrever sobre direção de arte então é ampliar esse olhar né e o olhar estético sobre o mundo e sobre nossa produção mesmo sobre o que o ser humano produz como arte acho que seria esse o caminho que é as pouquinhas né não é uma coisa que que nós aqui estamos em informação também mas a gente se abriu para isso então a gente se abriu para isso com certeza meninas a curiosidade né da pesquisadora da pesquisadora é o que move né então enfim várias dicas aí bem importantes nós temos aqui uma questão né algumas perguntas e pouco tempo né que o nosso horário é até as 18h30 já são 18h25 e aí eu vou fazer o seguinte então se vocês concordarem eu vou ler as perguntas que ainda temos aqui porque eu acho que também algumas foram muito mais assim em relação a coisas também que a gente já tinha falado e aí se tiver alguma questão assim que seja mais pontual alguma coisa mais nova a gente foca nisso pode ser e aí eu acho que de repente a gente pode depois disponibilizar contato alguma coisa assim para que as pessoas possam também né de repente fazer alguma pergunta mais direta porque a gente sabe que aqui nesse momento em um primeiro momento né é um pouco mais difícil né da gente atender todos deixa eu ver se eu não pulei nada porque algumas pessoas não colocaram a palavra pergunta na frente mas eu acho que eu consegui identificar aqui ó Glaucia ela pergunta como envolver as tecnologias das imagens de cenários e efeitos no ensino de direção de arte bacana aí Roberto fala será que a falta de visibilidade do trabalho da direção de arte não passa também pela formação das pessoas que se interessam por outras especialidades do audiovisual também quer dizer se a disciplina de direção de arte é oferecida apenas como eletiva o conhecimento de suas possibilidades tende a permanecer numa bolha o futuro diretor cinematográfico de fotografia produtor vão continuar pensando como pensam hoje de um modo geral sem considerar o pleno potencial da direção de arte aí Vivian pergunta os objetos e acervo parecem vir das demandas do produto audiovisual vocês tem uma sugestão de método inicial ou quais são as matérias-primas para construirmos um acervo inicial para trabalhar com direção de arte nos cursos de cinema quais frentes iniciais e eu acho que só são essas viu gente então uma pergunta sobre acervo né começar um acervo sobre essa questão da disciplina seletiva que acho que a gente já acabou discutindo também né um pouco sobre isso e essa pergunta sobre como envolver as tecnologias das imagens de cenários e efeitos no ensino da direção de arte acho que é isso alguém quer começar quer falar pode falar eu posso falar mas eu não sei de repente eu me proponho a fazer um breve comentário e já me já conclui aqui já me despedindo e agradecendo e fazendo pensando também como é que a gente estrutura essa rede né como é que a gente arma essa trama da nossa rede docente de direção de arte como tem sido feito com as outras redes do Forcine para que essa conversa continue eu acho que quem for docente tiver interesse em se integrar nesse grupo que está nascendo hoje que é a Alegria pode mandar uma mensagem por e-mail pro contato.forcine arroba de e-mail ponto com que a gente já criou eu coloquei aqui no chat a gente ó Carol já estou te respondendo Carol maravilhosa a gente criou um grupo de e-mails para a gente poder conversar e seguir tramando nos melhores sentidos é falar bem rapidinho sobre as questões e vou aproveitar e vou fazer outro comercial estou super cheia de comerciais hoje essa pergunta que a Glaucia fez daria uma reunião uma outra mesa de duas horas é uma super questão Glaucia esse diálogo entre o que a gente produz ainda no mundo físico e como é que isso se transforma com tantas tecnologias de pós-produção inclusive com as tecnologias de cenários virtuais de VFX enfim certamente a gente não vai dar conta disso por isso eu vou fazer um comercial que é o grupo de pesquisa que eu participo que é o Nida que fazem parte a Iomana Rocha o Benedito Ferreira e a Nívia Faso e a Elizabeth Jacó são pesquisadores e professores de direção de arte a gente recentemente teve a alegria de ter um seminário sobre direção de arte e tecnologias aprovado na FAPERJ então no ano que vem provavelmente em maio a gente deve realizar esse simpósio e justamente esse é o foco do simpósio a ideia é a gente estabelecer esse diálogo entre a direção de arte e as tecnologias pensando pós pensando inclusive as tecnologias do set também foto interação direção de arte foto enfim então vou deixar só o gostinho porque infelizmente não dá para dar conta a questão da disciplina eu concordo com isso que foi colocado eu acho que quando a gente traz direção de arte para dentro do curso de cinema a gente não está falando apenas com futuros diretores de arte e futuras diretoras de arte a gente está falando justamente da visibilidade da direção de arte da inserção da direção de arte no processo de criação da imagem e da obra audiovisual então eu como docente geralmente eu penso nisso que eu não estou falando apenas com pessoas que têm interesse que têm foco específico mas o olhar para a direção de arte ele pode vir desde o roteiro então se um roteirista uma roteirista pensa na potência da direção de arte enquanto elemento constitutivo da obra isso já pode vir desde antes e direção em todas as áreas e fechando a pergunta da Vivi eu acho que madeira prego parafuso tecido tecido maravilhoso a gente lá na Unila a gente como está na fronteira a gente recebia algumas doações de apreensões da polícia federal a gente recebeu uns rolos enormes de tecido foi uma alegria aqueles tecidos viraram tudo mas também a gente também recebeu coisas que as pessoas tinham em casa Badulac Bibelô Abajur era sempre o mesmo Abajur em todos os filmes mas a gente tinha um Abajur a gente conseguia criar um clima então acho que vai depender do espaço que você tem se a gente tem pouco espaço a gente seleciona mais se a gente tem mais espaço a gente vai aceitando tudo porque uma hora alguma coisa serve e aí a gente vai pensando também a gente tinha essa gestão a gente pensava por exemplo calça jeans a gente não precisa ter calça jeans no acervo porque calça jeans todo mundo tem em casa então acho que é também tem a ver com a dificuldade do que você consegue objetos de outras temporalidades objetos de época eles sempre interessam porque eles sempre tem um apelo da memória da história enfim mas acho que é a atenção do caso a caso falei correndo já me despeço e agradeço e quero continuar a conversa e a tramar o mundo eu brinquei esses dias com as meninas que a gente vai dominar o mundo com a direção de arte vai ser ótimo quando isso acontecer um beijo muito obrigada Ana, Doroteia, Milena e todo mundo obrigada a você Tainá agradeço imensamente você me fez ter inveja de uma apreensão da Polícia Federal você falou dos tecidos mulher então gente olha a gente vai finalizando eu queria agradecer a Tainá Ana Paula Milena Milena Ana Paula se vocês quiserem também ter algum momento de fala agora finalizando se vocês quiserem também falar alguma coisa em relação às perguntas mas pra mim foi muito gratificante foi um momento assim frutífero acolhedor eu acho que isso também faz parte da pesquisa acadêmica e faz parte da pesquisa de mercado é a gente conversar sobre essas essas nossas questões as nossas condições a gente trocar várias ideias que já surgem esse seminário que o Tainá falou e que venham outros seminários que a gente possa conversar vamos encostar o visu aí viu então assim eu acho que são essas trocas que valem muito a pena conhecer vocês e pra mim foi um prazer enorme uma alegria imensa ouvir você Ana Paula ouvir você Milena Tainá eu acho que eu saio daqui hoje assim maior e melhor sabe eu me sinto assim muito feliz de estar participando desse momento obrigada mesmo meninas eu concordo plenamente eu também me sinto da mesma forma eu acho que cada vez que a gente se reúne pra falar de direção de arte pra discutir a gente aprende muito uma com as outras então que essa rede se fortaleça que a gente volte a se encontrar pra discutir outros temas porque como as perguntas deixaram claro questões é que não faltam que a gente que venha a sua Cine aí quem puder ir também participar como ouvinte participe porque eu acho que vai ser enriquecedor pra todo mundo pra gente também que vai estar lá então pra todos nós então agradeço a audiência também agradeço a todos Bom, eu gostaria muito de agradecer também a Tainá pelo incentivo pelo convite Doroteia e Milena foi um prazer imenso conhecê-las e a todos todas e todas que estavam aqui e foi uma tarde incrível muito obrigada Obrigada a você obrigada a todas o pessoal que está aqui até agora com a gente que teve que sair mais cedo também ao pessoal da organização também do Forcine pelo apoio enfim pela acolhida por disponibilizar esse espaço eu estou colocando aqui no chat pessoal só um aviso que o pessoal do Forcine pediu pra dar que é em relação ao mapeamento de diversidade dos cursos de cinema audiovisual no Brasil então quem puder participar a gente agradece que é muito importante a gente fazer esse mapeamento entender esse perfil então o link está sendo divulgado também nas redes sociais da Forcine então quem puder participar quem puder colaborar a gente agradece bastante e é isso pessoal acho que é com essa fala de gratidão e de muita felicidade de estar aqui dividindo essa mesa com vocês que a gente encerra quem tiver mais perguntas depois entra em contato com a gente a gente vai conversando eu acho que é um início um início bom um início feliz e obrigado a vocês pela atenção pelas perguntas pelo carinho e meninas sem palavras que a gente se encontra cada vez mais e aí